No seguimento do pedido de demissão do Primeiro-Ministro e consequente demissão do Governo, foi discutido na Comunicação Social se o acordo de consertação social, ou acordo tripartido, obtido dias antes da demissão do Primeiro-Ministro, teria ou não viabilidade de ser executado. O que sucede é que não se sabe com rigor se o acordo foi formalizado ou não, ou se as partes simplesmente obtiveram um entendimento, mas não o formalizaram por um documento assinado entre as partes contratantes, certo é que a questão se tornou irrelevante na principal matéria que é alvo da atenção de todos nós, que eram as medidas pensadas para alteração à legislação laboral. Eram alterações que passam por alteração do Código de Trabalho, que só pode ser alterado por lei da Assembleia da República. Ora, neste momento temos a Assembleia da República dissolvida, só voltará a haver Parlamento, na melhor das hipóteses, em fins de junho, e, portanto, até lá, formalizado ou não, o acordo de concertação social e as medidas que estavam pensadas serão absolutamente inexecuíveis e não vai haver maneira de ultrapassar esta questão. E, portanto, discutir-se se está o acordo assinado e válido tornou-se, nesta matéria, absolutamente irrelevante. e, portanto, o caso, 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 Obrigado.